Ah, a gente devia fazer isso mais vezes. Hum, eu adoraria. E você, Marcos? Claro. Eu vou falar com o Alex. Quem sabe na sexta-feira um happy hour? Ah, e a quatro é melhor ainda. Ninguém merece. Olha quem tá chegando. Ora, ora. Que prazer ver vocês aqui. Vitória, que milagre. Ué, cadê o Alex? Alex? Não sei. Eu, no seu lugar, prestaria mais atenção. Eu acho ótimo que o Alex não esteja. Ah, que maravilha. Vocês são tão simpáticos, né? Berta, você sabe que desde que eu entrei eu reparei... Você perdeu os sapatos? Não, meu querido. Eu tirei. Fica mais íntimo, não é? Pele com pele. Nossa, ousada. Que eu saiba. Berta e Marcos são livres, maiores e vacinados. É, e esse modelito moralista não combina nada com o que você e o Gustavo costumam fazer por aí. Opa! Já vi que a bela Berta hoje tá afiada, hein? Você, Marcos, não diz nada? A noite estava ótimo, né? Mas de repente... Não, você tem razão. Vamos embora? Espera. Não me toque. Gata brava. Adoro isso. Cretino! Espera, gata selvagem. Já disse pra não tocar em mim. Gustavo, deixa ela aí. Fica fora disso, Raquel. Tira a mão dela, covarde! E se eu não tirar a almofadinha, você vai fazer o quê? Isso! Ai, meu enote! Vem, gata, vamos, vamos. Saia da frente, desmortada. Calma. Gustavo, deixa eu ver. Deixa. Deixa.